Você já imaginou fazer uma melhoria ou uma ação social em um bairro ou uma rua e avisar todas as pessoas daquele lugar que foi você que fez? Já imaginou bombar esse fato entre todas as pessoas do bairro, gastando pouco, e você ficar marcado como o real representante daquelas pessoas? Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Desde que eu comecei o canal, converso com muitos amigos que têm preconceitos com ads, anúncios em redes sociais. Alguns confundem ads com compra de seguidores ou curtidas. E não é isso! Comprar curtidas e comprar seguidores significa comprar um engajamento fake, que não existe. Um candidato que compra seguidores ou curtidas não se comunica com ninguém, porque tudo aquilo é falso. Esses seguidores falsos podem até dar autoridade à página do candidato, mas na verdade, esses fakes vão atrapalhar o engajamento orgânico. As redes sociais entregam conteúdo para um determinado percentual de seguidores daquele perfil, de 4% a 12%, dependendo do post, da rede, do horário, etc. E se um candidato tiver comprado seguidores que são fakes, não engajam e não votam, esse conteúdo vai ser entregue parcialmente para essas pessoas. Evitando assim que seguidores reais possam recebê-lo. Se um candidato tem 20 mil seguidores, o post dele será entregue de forma orgânica para mais ou menos 1.500 seguidores. Se 5 mil desses seguidores forem comprados ou fake, na realidade, se você fizer uma média matemática, o post dele só vai ser entregue para mil seguidores reais. Anúncios ou ads são coisas completamente distintas disso. Eles fazem o contrário e potencializam o alcance. Com um pequeno orçamento, o candidato pode atingir milhares de pessoas, pessoas reais. E melhor ainda, de forma segmentada. Do mesmo bairro, de uma mesma rua, ou até pessoas que pensam de uma mesma forma. Só evangélicos, só militares, ou só quem vota no seu concorrente. A possibilidade de segmentar o público, além de, é claro, de aumentar o alcance, é o que torna os ads ferramentas essenciais para qualquer candidato. Bem mais baratos e bem mais eficientes até que os santinhos ou os folhetos entregues na porta da casa das pessoas. É porque você vai entregar na mão delas, no celular e não na caixa do correio ou na porta. É possível, dependendo do conteúdo, do público e tipo de campanha, alcançar até mil pessoas com apenas 30 centavos. Ou melhor, alcançar até um milhão de pessoas com 300 reais. Uma ação pontual, como a limpeza de um ponto de descarte regular de entulho, só vai ter interesse para as pessoas daquele bairro, daquela rua. Para que você precisa que esse conteúdo chegue na timeline de pessoas que moram lá do outro lado da cidade. Só vai causar confusão e cobrança dos moradores desse outro bairro. Com ads, você consegue investir para que aquele conteúdo chegue só nas pessoas daquele bairro beneficiado. Demais, né? Mas como fazer um conteúdo correto, que chame a atenção e ganhe a confiança desse público segmentado dos ads? E como fazer um anúncio em redes sociais eficiente e gastando pouco? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vire seguidor dessa página. Mas a pergunta continua. Como?